Voltamos agora com o Destaque de Brasília. No começo dessa edição, falamos que está acontecendo, nesta noite, uma reunião de líderes para tratar justamente da situação da política de preços da Petrobras. E quem fala neste momento, durante essa reunião, saiu para falar com a imprensa, é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vamos ouvir. Nós tratamos aqui todos os assuntos que conversamos durante esse final de semana. O líder Altineu já apresentou ou está apresentando um requerimento de pedido de CPI pelo Partido Liberal. Os partidos estão, cada um com seu convencimento, os líderes vão conversar com seus deputados para dar respaldo ou não a esse pedido. E CPI é listo e normal a formatação feita por qualquer deputado ou qualquer partido. Com relação a isso, nós temos só o regimento para cumprir com relação às possibilidades de como venham, se tiver com todos os embasamentos, as assinaturas necessárias, fato determinado, teria a instalação. Com relação aos outros assuntos, há um sentimento quase que unânime, se não quiser dizer unânime, por parte de todos os líderes que participaram dessa reunião, que o Ministério da Economia, o governo federal, tem que se envolver também diretamente nessas discussões, participar mais de perto dessas discussões e atuar mais de perto nessas discussões. Como, por exemplo, em vez de a gente estar formatando um APEC nos assuntos que sejam constitucionais ou de projetos de lei nos assuntos que são infraconstitucionais, os infraconstitucionais possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias. Medidas provisórias que possam alterar alguns aspectos da Lei 13.303 ou Lei das Estatais, que permitam uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento, o que se aprovou lá atrás, muito ainda no rebote das operações, das situações que o Brasil passou, transformaram as estatais em seres autônomos e com vida própria, muitas vezes, tudo durante boa parte da reunião, o presidente Pacheco esteve presente, nós teríamos hoje uma conversa a respeito do alcance da PEC 16, do que vai entrar no cômpito da PEC 16 com relação à faculdade dos estados em abrirem mão do ICMS até o limite da essencialidade com a obrigatoriedade da União em fazer esse ressarcimento para óleo diesel, para gás de cozinha e para gás veicular e mais algumas outras situações, como também no governo, na formatação ou por MP ou na PEC, dos vouchers caminhoneiros, do aumento do público do auxílio do Vale Gás ou na periodicidade do recebimento ou no aumento quantitativo, a depender do que o governo entenda que tem com todos os aspectos dos dividendos e dos rótulos da Petrobras a possibilidade de poder alcançar a todas essas demandas. Lógico que dentro do espírito que foi conversado lá atrás na época do anúncio. Então, essas evoluções, elas acontecerão ainda no dia de amanhã, na parte da manhã. O presidente Pacheco saiu daqui com tudo anotado para discutir, lógico, claro, com os líderes do Senado. Fez um apelo para que a Câmara discutisse com os líderes a questão do PL 1472, que é aquele PL que foi votado junto com o PLP 11, que transformou-se na Lei Complementar 192, e tudo isso nós iremos avaliar. Importante o que aconteceu, e como eu disse, não há nada do que se comemorar com a renúncia do presidente da Petrobras para dar uma previsibilidade ao que o seu sócio majoritário, seja ele o Brasil, seja ele o governo do Brasil, pensa com relação aos destinos e às saídas para esse momento de pandemia. O importante é que, para finalizar, e eu agradeço a compreensão de todos vocês, amanhã estarei disposto a que a gente possa repercutir, depois das reuniões, na parte da manhã, com clareza lá na Câmara, que todo o esforço que o Congresso está fazendo, em sintonia com o momento de ressaca dessa pandemia, com seus efeitos inflacionários, que são mundiais, como a gente sempre afirmou, e dos efeitos, lógico, de todas essas crises, como a guerra da Rússia com a Ucrânia, que refletem também no problema de energia e de combustíveis para todo mundo. Queria agradecer a presença de todos vocês, dos líderes que participaram dessa reunião, do presidente Pacheco, e a partir de amanhã, mais informações sobre todos esses aspectos que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, gente. Amanhã. E é então o pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que se reuniu nessa segunda-feira com líderes partidários e fez esse pronunciamento à imprensa na residência oficial da presidência da Câmara em Brasília.